Fala aí galera, tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o nosso saudão do Foligno, dessa vez aqui um sacerdote Vou mostrar os status deles para vocês 16kk de médico ataque, 12kk barra 12kk de defesa Tem todo o set aqui dos 150 Tem manopla aqui fundida Tem aqui o cajado superior fundido Tem aqui as montarias antigas e o traje antigo Lembrando que essas contas são antigas Então vamos lá Sistema de torre nível 41 A deusa aqui, a deusa de crítico Constelação aqui, está na constelação 10 Brasão aqui, temos aqui a palavra runa do julgamento e duas runas sagradas Sistema de runas aqui, não tem nada Quer dizer, tem algumas coisas habilitadas aqui embaixo, algumas estrelas Sistema de runa já foi Aqui, cima da caveira está limpo Manual de monstros tem que liberar Deixa eu ver aqui Presente está full O cultivo da alma aqui O cultivo da alma aqui, está com o nível 30 aqui ativado Alma draconiana Está no kirim nível 2 Lendas está full Caçador de demônio Tem aqui as nível 9 E o restante aqui é sistema novo Ok? A parte de fada está na fada do destino Bonitinho E é isso, tá gente? Para vocês tem interesse Lembrando que o meu contato está aqui na descrição do vídeo E também a forma de pagamento Ok? Bom gente, obrigado por assistir Partiu, fui!